Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje eu vou falar sobre um assunto que deixa muita gente aí passando raiva Que é sobre queda de frames Muita gente reclama aí nos comentários que tá tendo muita queda de frames Principalmente no BF4 Algo que há muito tempo é bem comum Então nesse vídeo aqui eu vou tentar dar algumas dicas pra poder ajudar Talvez quem saiba até sanar o problema de uma vez só Lembrando também que essas dicas aqui funcionam não só com o BF4 Mas como qualquer outro jogo A primeira causa das quedas de frames é a seguinte É o driver ou o próprio jogo que tá desatualizado Galera, sempre é bom atualizar os drivers da sua placa de vídeo E também, claro, eu acho até que os jogos já vêm atualizados automaticamente E a dica nessa primeira causa é vocês nunca utilizarem o CD que vem junto com a placa de vídeo Porque ele vem desatualizado Ele vem com a versão do drive na data que vem criado o CD A segunda causa é muito comum de acontecer Que é a seguinte, pode estar havendo algum gargalo em algum componente aí que você tem Normalmente acontece com processador E pra ver se tem algum gargalo a dica que eu dou É vocês instalarem o NSI After Banner E monitorar a quantidade de uso da placa de vídeo Se a placa de vídeo não estiver acima dos 70% Provavelmente deva existir algum gargalo É muito comum com quem tem esses processadores antigos que são apenas dual core E nesse caso pra resolver só trocando de processador A terceira causa aqui, que é muito comum também É a quantidade de memória RAM que tem no PC instalado Cada jogo precisa de uma certa quantidade de memória RAM pra poder rodar de boa E mais uma vez, também tem como usar o NSI After Banner pra poder monitorar essa questão de memória RAM Se tiver passando da quantidade que você tem instalada no seu PC Provavelmente você vai ter que colocar um pente a mais de memória pra poder rodar de boa A quarta causa também é muito comum Na verdade todas elas são comuns, né? Que é o sistema operacional cheio de programas porcarias Tá ligado aquele Baidu chato pra caralho? Então ele consome muita memória RAM E também usa o seu processador sem você perceber Por isso é sempre bom você dar uma limpada no seu sistema operacional Pra eliminar esses programinhas indesejadas E pra isso eu vou fazer um vídeo explicando como remover esses programas porcarias aí Pro seu sistema ficar mais leve Então aguardem aí por esse vídeo A quinta causa é o sistema operacional sobrecarregado Essa causa acontece quando você tá lá horas mexendo no seu PC Tu entrou no Facebook, editou vídeo, escutou música, fez porra pra caralho E entrou no jogo logo em seguida E aí você notou que o jogo começou a ter queda de frames E começou a dar umas travadinhas Pra isso muita gente não sabe Mas é sempre bom na hora que você for jogar Você antes dá uma reiniciada no PC Pra poder limpar ali o uso de memória RAM e também o uso do processador É bom sempre dar essa reinicializada Pra você jogar com seu sistema tendo prioridade no jogo A sexta causa que eu coloquei aqui nessa lista Na verdade essa causa é a mais rara de acontecer do que as outras anteriores Mas pode ser que o seu antivírus esteja afetando o jogo A dica aí é você ver se o antivírus está realmente afetando o jogo ou não Todo antivírus ele utiliza bastante processamento Então você tem que checar também se ele tá fazendo uma limpeza No momento que você tá jogando Se ele tem alguma limpeza agendada na verdade E é sempre bom na hora que você for jogar Você dar uma desativada ou então deixar ele em modo silencioso Tem alguns antivírus que tem esse recurso aí De deixar em modo silencioso, modo jogos E isso pode melhorar ali os frames do jogo Sétima causa é a sua internet A internet também pode ser um fator A fazer com que os seus frames tenham essas quedas Principalmente no BF4 ali Quando você tá num server que já não tem um ping tão bom E aí sua internet ainda baixa mais ainda o ping Aí dá aquelas travadas bem doidas mesmo E pra isso não tem jeito né Você vai ter que testar lá a sua internet É bom você testar em qualquer velocímetro aí Da internet que exiba o ping da sua net Porque é basicamente isso na internet que importa Pra você rodar o jogo de boa Eu recomendo um ping abaixo de 50 Mas com um ping por volta dos 100 Dá pra você jogar A última causa que eu pensei aqui Que pode tá fazendo com que seus frames tenham essas quedas chatas É a temperatura de algum componente que possa tá muito alta Normalmente o sistema quando ele checa que a temperatura tá acima do permitido Ele diminui alguns recursos pra poder preservar o componente Nesse caso também só com monitoramento que você consegue ver E uma dica que eu dou também Que não tem muito a ver com a temperatura Mas em si a energia É que o Windows ele bloqueia alguns recursos do seu processador e do seu placa de vídeo Lembre sempre de ir lá em opções de energia e colocar sempre no máximo de desempenho Porque isso pode afetar ali no seu processamento Então lembre-se de colocar as opções de energia sempre em alto desempenho E é isso galera Essas foram as causas que eu achei aqui Pra as quedas de frames As causas mais comuns Se você acha que tem alguma outra causa Que eu esqueci de listar nesse vídeo Coloca aí nos comentários Eu espero que esse aqui tenha ajudado bastante a vocês Principalmente aquelas pessoas que não tem ideia do que fazer Agora já vai ter uma ideia né Oito causas aí E algumas soluções aí que eu propus pra vocês Essa é uma dúvida que a galera chega muito até mim Pra poder tentar reduzir essas quedas de frames Um abraço a todos se gostou Clica aqui embaixo no joinha E adiciona os favoritos Eu espero que vocês estejam curtindo esses tipos de vlogs Eu sei que a minha voz é chata pra caralho Mas a galera gostou do último vlog Então eu tô aí de novo pra vocês E é isso aí Tô encerrando com mais um vídeo E fui!